Antigamente, comemorávamos as vitórias com uma festona na Torre dos Titãs, com música, risadas, comendo mostarda recheada com pizza. Hoje, já não tenho amigos para festejar. A Ravena se tornou serva de Trigol. O ciborgue entrou para o regime. O Mutano desapareceu há tanto tempo que provavelmente está morto. Já o Dick Grayson, ele era minha alma gêmea, minha estrela à metade. Nunca vou esquecê-lo. Agora, só resta eu, a última dos Titãs. O Dick não gostaria de me ver chorar mingando. Ele dizia que só superei a berda de Tamarã, vindo para a Terra e criando novos laços de amizade com os Titãs. É preciso repetir a história. Preciso criar novos laços de amizade. Pode ser que eles não sejam os meus Titãs queridos, mas o único jeito de honrar os meus amigos perdidos é garantir que, acima de tudo, os Titãs sempre estarão juntos. Afinal, eu derrotei Brainiac. Foi uma grande vitória. E vitórias merecem festas com mostarda. Amém. Obrigado.